Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz vocês estavam perguntando, quando eu postei o vídeo da festinha de Gabi, aí muita gente estava perguntando no Instagram como foi que eu fiz essa casinha aqui na verdade não é uma casinha não, é uma barraquinha de barraquinha de feira, aí eu fiz uma barraquinha de melancia, e ela é feita de caixa de leite, tá gente tá aqui, aqui a Gabi já arrancou dois palitinhos ela é bem simples de fazer e é feita de caixa de leite, porque quando eu resolvi fazer a festinha de Gabi e de Magali, eu fiquei procurando barraquinha com alguma coisa simples e rápida pra fazer, e bem econômica também, porque aqui você só vai gastar o palito dois palitos de churrasco um pedaço de EVA e um pedaço de TNT que é aqui a tipalona eu vou mostrar pra vocês agora gente, passo a passo eu não vi nenhum vídeo dessa barraquinha eu comecei a inventar e saiu essa barraca aqui quando a gente escolhe um tema pra fazer a festa a gente fica procurando tudo do tema pra fazer e eu queria muito fazer essa barraquinha, só que eu não encontrei não gente, no no Youtube não então eu inventei essa aqui com palito de churrasco palito de picolé e uma caixa de leite e um pedacinho de EVA pra colocar aqui aqui e aqui só pra cobrir cobrir a caixa e aqui foi a Gabi que arrancou ó gente, eu nem encapei a caixa porque assim vai de cada pessoa eu não vi necessidade de encapar a caixa toda não porque essa parte fica embaixo ah, eu vou mostrar pra vocês agora gente, como foi que eu fiz ela é bem simples de fazer ó gente, pra gente fazer essa essa barraquinha a gente vai precisar de ó uma caixa de leite pistola pistola de cola quente bastão dois palitos de churrasco cinquenta palitos de picolé e um pedaço de EVA o EVA pode ser da cor que você quiser eu ia fazer o telhado listrado mas eu não achei eu usei o que eu tinha em casa que foi isso daqui e essa essa palha aqui eu não sei se o nome disso é palha isso aqui, ó só pra decorar na parte de cima a gente vai começar agora a fazer o passo a passo ó gente, em primeiro lugar eu vou pegar a caixinha de leite e tirar isso aqui, ó vou pegar um estilete pra tirar isso aqui pronto, eu já tirei a tampa eu tirei a tampa e o relevo daqui só pra não dar diferença na hora de colar o espalho pra não ficar essa parte alta aí você tira pronto, gente aí vai começar você vai pegar a caixa a medida da caixa mesmo você pega coloca a caixa em cima do EVA e risca com o palito de churrasco mesmo só pra marcar na parte que você vai cortar pronto, já marcou aqui pronto a parte de cima que vai cobrir já tá cortada eu pego aqui a medida do palito de picolé mesmo esse palito aqui eu comprei pra fazer a maçã do amor aí sobrou aí eu evitei fazer essa barraquinha cortei a medida do palito duas vezes nesse pedaço aqui pronto esse daqui eu vou reservar porque eu vou usar ele também o pedaço dele, né aí na parte de cima que no caso vai ser a lona eu tô medindo aqui o que eu tenho, gente eu não tô usando régua não eu tô usando o que eu tenho aqui deixa eu pegar aqui a paneta você vai riscar a medida da caixa e vai cortar dois dedos passando eu tô dando a mim, direto Pronto, gente, já cortei aqui, ó O telhado Aí eu venho aqui Esse aqui é só se você quiser Eu achei que ficou mais bonitinho assim Aí eu fiz assim, ó, gente Eu fiz Eu não faço as cordas com medida, não Faço a olho mesmo, é o que é assim, ó Faz ondinho, eu venho fazendo isso Do outro lado a mesma coisa Mas vai ficar assim com as ondinhas Só pra dar um detalhe a mais na lona, na parte de cima Pronto, fazendo isso aqui, você reserva Agora é a hora que a gente vai usar a pistola de cola feita Eu vou colocar aqui pra esquentar Pra gente começar a fazer Ó, gente, eu cortei um pedacinho assim Um pouco maior do que o palito Aí eu coloquei aqui, ó Medi na caixa Passando Um dedo de um lado e um dedo do outro Da caixa Eu não cortei com medida, não, gente Eu cortei Sem medida e meio Porque eu já sei que vai dar certo Ó Você deixa reservado esse Esses dois pequenos que a gente cortou E esse que é a parte de cima da barra aqui Deixa eu ver se Pronto, gente Agora é só Ui É só ir colocando os palitos Na caixa Aí quando você for colocar os palitos na caixa Você vai alinhando aqui, ó Alinhando aqui na parte de baixo Porque senão sua barraca vai ficar Dando diferença na hora de colocar lá em pé Vai ficar balançando muito Aí você vem aqui, ó Tem segredo não, gente É só colocar a cola quente E colar A gente tava um pouco desanimada de gravar vídeo Porque É sério, gente É cada comentário que Que chega a desanimar a pessoa Porque tem gente que Não acompanha seu canal Só entra no seu canal Só pra fazer comentário maldosos Só pra desanimar a pessoa Aí eu passei uns Eu acho que foi uma semana sem gravar vídeo Porque Eu sei que a gente não deve ligar pra isso Mas Desanima, né, gente Porque A gente se dedica tanto pra gravar pra vocês Perdi um tempo editando vídeo Porque quem grava vídeo sabe Que não é só gravar o vídeo Você tem que editar o vídeo Pra poder postar Aí chega uma pessoa Que nem me acompanha Só chegar Só pra botar você pra baixo Ela tava pensando em desistir do canal, gente Mas Como vocês falaram mesmo A gente tem que Dar ouvido Só As coisas boas Mas eu passei Quase duas semanas desanimada Pra gravar vídeo Mas eu Como vocês falaram Eu tenho que deixar isso pra lá mesmo Porque Crítica Comentários maldosos Sempre vai ter Em todo canto Porque Se nem Deus conseguiu Agradar todo, né Imagino eu Ó, gente Nessa parte daqui Tá na lateral já Aí você coloca Um pouco a mais de cola Eita A cola tá acabando E vem com O palito de churrasco O palito de churrasco Você tem que pressionar Mais um pouquinho Aqui Deixa eu tirar aqui Esse E cola E cola Uma vez eu estava conversando com o Jean A gente estava conversando sobre isso Sobre como ela tem mais experiência do que eu Aí ela já me alertou sobre isso Sobre tipo de comentário De gente que entra no seu canal Só para colocar para baixo Essas coisas Como ela já tem experiência sobre isso Ela estava me falando Uma vez que é assim mesmo A maioria das pessoas Que entra no seu canal E vem com comentários malvosos Ele não está lhe acompanhando Ele não lhe acompanha Porque tem gente que Que gosta dos seus vídeos Que acompanha E essa pessoa não Essa pessoa só está ali O propósito dela Só para lhe colocar para baixo mesmo Sabe? Quem quiser encapar a caixa Fica a critério de vocês E outra coisa Se quiser Quando eu estava fazendo A casinha Eu pensei em deixar assim Só na parte da frente E a parte de trás Deixar Mas Eu não achei Sei lá Achei estranho Aí se quiser economizar palito Se quiser economizar palito Eu acho que Ficou troncha aqui Tá vendo? Ficou comandinho aqui Aí vocês tem que alinhar mesmo A minha ficou troncha Mas vai ficar assim mesmo Você está entendendo Como é que vai ser Aí vem aqui A gente continua Colocando Os palitos Aí como eu tinha palito Aqui em casa E sobrou da maçã do amor Aí eu resolvi colocar Tudo mesmo Essa barraquinha Ela serve também Para aniversário Do tema fazendinha Eu ia fazer A festinha de Gabi No tema fazendinha Mas depois que eu vi O tema magali Eu gostei Eu me apaixonei Pelo tema magali Quem sabe Nesse Três aninhos de Gabi Eu não faça um boleão Com o tema fazendinha Eu sempre gostei Gente De fazer um boleão Assim Sempre gostei De fazer um boleão Com a minha filha pequena Para não passar em branco Sim Esperamos Boleão Amém O Ó, gente. Ficou assim a barraquinha. Aquele EVA que a gente cortou no começo, é pra essa parte aqui de cima. Ó, você cola se quiser. Ou você encaixa. Ó, não vou cola não, vou deixar assim. Não vou cola não, vou deixar encaixado. Ou você encaixa ou você cola com cola quente. Mas como eu tô demonstrando pra vocês, eu não vou cola não, vou deixar assim. Pronto, gente. Aí naquela parte que... Que a gente cortou vai ser pra aqui, pra cima. Essa parte aqui de cima. Você vai pegar aquela outra parte também que a gente cortou. Ó, gente. Vou colar aqui. E aqui na parte de cima. Deixa eu virar aqui, quando eu tô enxergando. Essa barraquinha aqui de feira, quando eu tive a ideia de fazer, eu lembrei da barraca de feira. Que é que eu tinha. Eu vendia roupa, aí o meu irmão vendia roupa na feira. Aí eu lembrei da barraca que encaixava. Eu saí lembrando dos negócios que encaixava dos lados. Só que aqui, onde eu tô encaixando, aqui onde eu tô colocando EVA, na minha barraca era borracha. Porque a gente encaixava esse pau aqui por dentro, aí encaixava aqui e depois jogava a luna por cima. Aí eu disse, hum, vou fazer uma parecida. Porque eu já tinha noção de como é uma barraca de feira. Eu sempre gostei de trabalhar, sabe, gente? Eu e minha irmã, a gente sempre nunca gostou de estar dependendo de ninguém. A gente comprou uma barraca na feira, um banquinho de feira. E vendia lá nele calcinha, cueca. Vendia, ó gente, coloca um pouquinho de cola aqui. Vendia roupa. Aí depois que eu me casei, a gente, assim, ela foi morar em Moreno. E eu vim morar aqui em Prazeres. Aí a gente vendeu o banco. Mas tudo é no tempo de Deus, né, gente? Porque depois que a gente vendeu... Eita, esse negócio da cola que a gente se esfria. Ó, gente. Depois que a gente vendeu, a prefeitura tirou. Os pessoal que tava vendendo lá. Espera um pouco secar, porque aqui... Você vai jogar o... O TNT. Aí o TNT você faz assim, ó gente. Pronto, gente. É só colocar um pouco de cola aqui. Um pouquinho aqui. Aí você vem com o TNT aqui. Coloca bem na pontinha. Pronto, gente. Vem na parte de trás e faz a mesma coisa. Coloca um pouco de cola. Só você vem aqui e alinha. Pronto, gente. Vai ficar assim a barraquinha. Assim já tá bonita. Mas como eu tenho esse... Esse bagulho aqui... Eu acho que... Sei lá, acho que é palha o nome disso. Aí eu vim com ele... Coloquei aqui essa espalha só pra decorar. Aí, gente. Tem uma ideia boa. Sabe o que vocês podem fazer também? Vocês podem comprar... Aquele fine. Melancia. E colocar aqui os fine. Como eu tenho aquele doce de leite em pó de melancia, aí eu coloquei ele. Mas uma ideia boa também é você colocar fino. Fino de melancia. Ó, gente. Ficou assim a barraquinha. E aí eu coloquei... Cadê? Ó, eu coloquei essas magalinhas aqui pra decorar. Eu coloquei ela com... Fita dupla face. Mas eu vou colocar aqui só pra... Dar um pingo de cola. Só pra vocês verem como foi que ficou. Ó, gente. Coloquei um aqui em cima. E aí embaixo já ficou assim. Aí eu vou deixar passando aqui pra vocês... É... Como foi que ficou na festinha de Gabi. A barraquinha da Magali. E você estava perguntando muito no Instagram. Porque muita gente vai fazer festa de tema Magali. Aí fica sempre buscando ideia. Aí é assim, gente. Bem simples. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo... É... De hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei um pouco com vocês. Como eu fiz a... A barraquinha. Que foi uma da decoração da festa de Gabi. Olha como tá minha sobrancelha. Tá grossa. Aí, gente. Tá aqui, ó. Eu tô até com a camisa pra combinar. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, deixa o seu gostei. E se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.